Salve, salve galera, meu nome é Júlio, eu sou instrutor de salto dupla aqui em Goituba, Centro Nacional de Pará, querido. Hoje é quinta-feira, feriado, e eu tô com uma moça muito doida aqui que é a Aline. Oi Aline, tudo bom? Tudo bem. Conta aí, o que você veio fazer aqui hoje? Ah, bem, eu senti a sensação de um suicida, né? Ah, é? A gente não, né? Então é totalmente o que você veio fazer, não é isso? Sim. Destacado avião. Não tinha nada melhor pra fazer, poupar praia. Não, pular. Por exemplo, sol. Vai, vai. 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 Chilin' like a villain, diabolical a bonnie Rockin' on that robot fashion, pull these get up off me Skinny jeans is up to scene, I'm five for four's a call see Lady in balance, I got skin in the color toffee Chilin' in my man loft, you can call me lucky And it's on to the next one, like the cat from Aussie And I'm super steppin', hit the spot with a new weapon Goose me, like a visual fashion Uh, uh... Uh, uh... E aí, caralho... Single! Olha pra lá, dá um tchauzão que a gente já se vê lá, ó Pera aí que eu tô compensando meu ouvido Pede um presente Muito boa, Norte Ema! Aze, a gente tá aí Dá um tchau pra todos lá na câmera Valeu galera, pegaço, bombeiro Porra! Chega TV, bye bye! E aí? Muito bom, show Parabéns Bem-vindo a Queda Livre Bem-vindo ao Baracubi Muito bom, gente É isso aí, direto desse Céuzão Maneiro pra caramba Queda Livre, muito bom Brasil Valeu, bye bye! Não tem nem como explicar o que tu sente lá em cima Lá na hora que tu tá soltando É maravilhoso e eu pularia de novo, cara Não sei como é que eu fui de parar aqui não Quando lhe falaram, eu fiquei com pé atrás Piscina, confoto e muita grenalina pra mim Não sei como é que eu fui de parar aqui não Não sei como é que eu fui de parar aqui não